Olá, fãs das corridas! Bem-vindos de volta a nossa categoria maravilhosa que é a NASCAR Ignition Series. Hoje estamos ao vivo da lendária California Speedway, lar de alguns dos pilotos mais famosos e inovados da categoria. O que pode acontecer hoje pode ser algo que possa mudar o destino dos pilotos. Mas sem muita enrolação, vamos mostrar as posições iniciais. Na primeira fileira temos na liderança Gabriel Gameplays e ao seu lado está o novato Onyx24. Logo atrás temos Danny Phantom 14, Estevam Velosti, Guilherme Earnhardt, o vencedor da última corrida, Luiz Afonso, Fernando Rushers, Icaro Leclerc, Vitinho, Eric Nascar, Flame SP, Samuel Gamer12, Isaac 53 Productions, Miguel Gamer48, Kawane51, Edu Tube, Enzo do Carrão, Dark Swift, Vinícius, Zezão, Felipe Rushers, Davi F1, Nick Minef, Thiago Relâmpago, Flash Race 94, Pietro Levi121, Walker Rodrigues, Action Race Network, Diego Gamer, Bruno Miguel, Mr. Pixar e Falcon. Eu contei errado os pilotos, mas você deu para entender, beleza? Então sem muita enrolação, vamos começar logo essa corrida, rapaziada. E deu os bandeira verde, vamos correr, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até agora parece que Gabriel está segurando a liderança com o Danny Phantom 14 na sua cola E aí E aí E aí E aí Olha o Luiz Ah, não consegui ultrapassar Por instante achei que ia dar 4 wide aqui nesse momento, mas pelo jeito só passou de raspão Olha pro Estevan, o Estevan já está conseguindo ótimas colocações na corrida até agora Vamos ver se ele consegue passar o Gabriel na próxima curva E aí 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 Estão lado a lado Não dá pra saber quem é que vai ficar na liderança Até a corrida terminar O Falcon tá ficando muito pra trás do grupo O que é que tá acontecendo com ele? Epa, tem fumaça! Olha o confusão! Eita! É uma Big One atrás! É uma Big One! Eita! Um acidente tremendo atrás Vamos dar uma olhada no replay Como previsto 4 ou 5 pilotos Incluindo Fernando Ruschers Vitinho Danny Phantom E Guilherme Earnhardt Começaram batendo Mas depois disso O acidente acabou passando pro meio do grupo Causando uma das famosas Big One da NASCAR Alguns bolos tiveram sorte de escapar Mas outros nem tanto Mano que confusão Mano que confusão hein Estevam Veloz continuando a liderança Agora sendo seguido por Icaro Leclerc e Eric NASCAR O Gabriel tá lá atrás ainda E o Onix também O Onix quase conseguiu uma vitória na última corrida Vamos ver se hoje ele vai ter sorte Ou potência né Faltam menos de 5 voltas pra corrida terminar Eu imagino que o Estevam consiga sua primeira vitória da temporada Se Deus quiser Epa O Onix já vai querer fazer a ultrapassagem Por cima do Icaro Será que ele consegue? E... Sim Ele conseguiu Agora ele só tá na corte Agora ele só tá entre o Tá entre o Estevam e o Gabriel Pra conseguir pegar a pole E o Gabriel já tá indo ali Tentando recuperar a posição O Gabriel já vai querer fazer a ultrapassagem em cima do Estevam E o Gabriel recupera a pole Que batalha pela liderança até agora E faltam menos de 4 voltas pra corrida terminar Ó lá vai o Onix Lá vai o Onix Ó o retardatário Ih rapaz O Onix e o Luiz ficaram presos atrás do Bruno O Onix e o Luiz ficaram presos atrás do Miguel Que é o retardatário O Gabriel também ficou preso um pouquinho Mas ele continua atrás do Estevam Vamos ver se ele vai conseguir recuperar a posição de novo Ou já era Ainda tem alguns retardatários na pista Então é melhor todos terem cuidado com o Ex Pra não perderem muito tempo E o Gabriel pega a pole novamente O Estevam não vai entregar essa vitória assim tão fácil Fácil pra ele Se o Gabriel pelo menos cometer outro vacilo E o retardatário ele pode passar Isso é o garoto O Gabriel pegou a pole e já sumiu uma distância enorme Vamos ver se algum desses pilotos consegue alcançá-lo E o Estevam fica preso atrás do retardatário de novo Esses retardatários são perigosos na pista Mas pelo jeito parece que o Luiz Parece que o Onix Recuperou algumas posições Agora a batalha pela liderança está entre Icaro Leclerc e Gabriel Gameplay E a bandeira branca está no ar indicando que é a última volta Agora só seria apenas um único erro do Gabriel O Icaro que o Icaro tem uma chance de passar O Icaro está forçando tudo no seu Mustang Mas eu não acho que não vai dar tempo Já era galera Já era Não perde mais Gabriel Gameplay Leva a corrida em Califórnia Uma vitória impressionante do número 11 Foi uma corrida de trás pra frente do piloto do número 11 Gabriel Gameplay Tem que admitir que foi uma corrida e tanto viu Agora vamos dar uma olhada nas posições Os 10 melhores foram o Gabriel O Icaro O Estevam O Eric 24 O Onix 24 O Luiz O Walker O Flash Racer O Davi F1 E a Kawane Por incrível que pareça Eu não faço ideia como Mas o Davi F1 Ele conseguiu chegar no top 10 Ele conseguiu chegar no top 10 junto com a Kawane É uma coisa que não dá pra se ver muito aqui nas provas de corrida E pelo que eu tô vendo O pior acidente foi do Danny Que acabou vazando gasolina e acabou causando a Big One Isso poderia ter sido quase fatal Porque ele podia ter pegado fogo Então ele teve sorte e melhor ter que criar na próxima vez Bom gente Essa foi mais uma corrida da NASA Ignition Series Eu sou Samuã Gamer12 Até a próxima Tchau 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 Tchau